Cara, você é tão burro, mas tão burro, mano. Você fez exatamente o melhor cenário pra mim, cara. Você criou um cenário onde eu vou, no caso, de processar por vazamento de comércios privados, que é crime, tá? Pode fazer a continha, somar a pena, que vai dar uma condenaçãozinha suave pra você. Você acha que preso você não vai, né? Mas vai ter uma dor de cabeça. Não, porque ele é criminal. Você me difamou publicamente, me caluniou também, embora você tenha se baseado em uma notícia, mas é uma notícia que foi falsa, os responsáveis estão sendo processados, inclusive não consta nada no nome, nenhum processo. Eu fui absolvido da acusação. Então, se eu fui absolvido, obviamente não houve crime, certo? E tem mais, cara. Tem mais. Em nenhum momento eu te ameacei. Você é tão burro, você é tão burro, mano. Eu tô da Lafela chamando alguém de burro. Em nenhum momento eu te ameacei. Ameaçaram e falaram, eu vou te pegar. Isso é ameaçar. Eu avisei. Você falou, olha, fica na sua que é melhor. Me avisou que ia pegar o cara. Eu te fiz um aviso, um alerta. E outra, você vai me processar por ameaça. Beleza. Vamos lá. Ok. O máximo que você vai conseguir, cara. No máximo. Você pode conseguir isso. E se você tiver dinheiro para advogado, que até onde eu sei, você é um duro fodido. Cara. Mas se você conseguir, né, essa verba aí para me processar, você no máximo vai conseguir uma medida protetiva contra mim. No máximo. Se o juiz conseguir entender que eu estou representando um risco para você, ele pode gerar uma medida protetiva contra mim. O que não vai dar em bosta nenhuma. Dicção do cara da indica. Você é burro, vai gastar dinheiro respondendo o processo por duas pessoas públicas que você está difamando e expondo a imagem em conversas privadas, mano. Você é muito burro, cara. Vai lá conseguir um pouquinho de vídeo no Twitter. Posta esse áudio aí. Vai lá. Posta. Me ajuda. Me ajuda a... Ajuda eu e meus advogados aqui. Bem, já que ele pediu para expor o áudio, bem, aqui estamos. Pois bem, para você que não entendeu, o Tadalafela tomou o Exposed. Agora vamos entender aqui quem são os envolvidos e entender o contexto do que aconteceu. Pois bem, tem essa criadora aqui de conteúdo chamada Lucetra. Se você perceber aqui, ela tem vídeo com o Tadalafela. Eles são amigos. Mas a Lucetra é uma menina danadinha. Ela gosta de amar todo mundo. Se é que você me entende. E também tem esse perfil aqui, que é o Roger Augusto. E esse perfil aqui estava dando ideia na Lucetra. Ou ela estava dando ideia nele, alguma coisa assim. Mas como eu disse, acontece que parece que ela estava namorando. Esse daqui é o perfil dele. O cara claramente é inspirado. Ele parece muito o Kurt Cobain em uma versão do Piniquim. E como eu tinha dito, parece que ele estava dando ideia na Mina. Ou a Mina estava dando ideia nele, só que ela namorava no caso. Aí ele printou a conversa que ele teve com ela e postou no Twitter. Mulheres são tipo, não consigo ficar sozinha. Então vou iludir o máximo de gente até o primeiro peixe fisgar a isca. Mas eu não posso simplesmente ignorar o fato de que eu moro no sul do país. E tem um cara aí do seu lado. A gente não namora. Eu já deixei tudo claro para ele em relação a tudo. E eu quero muito te ver. Três pontinhos. Eu não tenho compromisso com ninguém. Mas eu continuo conversando todo dia. E eu já falei que é você que é perfeitinho. E se eu não quiser nada contigo, eu vou ser clara. Não vou te deixar de lado. Tenho medo de ser esquecido, deixado de lado, sei lá. Vai se fuder, parceiro. Eu vim aqui te chamar porque tinha te achado um gatinho. Eu demorei uns dias para te chamar ainda. Achei que você não fosse querer, sei lá. Você acha que para o sul é muita coisa? Eu estou afim de viajar. Eu tenho medo de ser só uma fase. De ser esquecido depois de tu me encontrar finalmente. E eu que não sinto atração por absolutamente ninguém. Vou ficar sozinho pensando o que eu fiz de errado. Em resposta do que ela falou. Você acha que para o sul é muita coisa? Engraçado que aquele já pegou e já tinha vazado o nome dela. Estou pensando no que vem depois disso. Eu sinto muita atração por você. Poxa moça, dá uma segurada na tarraqueta aí. E por fim, de acordo com ele mesmo, o contexto dessas mensagens. Realmente me deixou de lado e me esqueceu em um mês. Minhas paranoias estavam certas. E aí tem um print dele respondendo uma pessoa. E ela falando. Roger, você é escroto. Por isso ninguém te quer. Pois bem, o que tudo isso tem a ver com o Tadalafela? Quando ele publicou isso, o pessoal foi atrás dessa menina. Foi atrás da Lucetra. Que pelo menos, de acordo com o que é apresentado aqui, a menina foi babaca. Aparentemente, parece que ele sabia que ela namorava. E mesmo assim, ela estava dando ideia no cara. Só que, quando ele expôs isso, o pessoal foi lá cobrar a menina. Falar assim, porra, que papo é esse aí? Você vai, ilude o cara e depois, ah, ninguém te quer. Como assim? Tá estranho esse negócio. Só que como eu tinha dito, o Tadalafela, que é esse carinha aqui. Que é já famoso aí no meio maromba. É amigo dela. E depois que aquele perfil postou aquilo, o Tadalafela saiu em defesa da menina. Tentando ameaçar o cara. No mínimo, eu acho que ela deve ter passado o telefone dele pro Tadalafela. Pra que ele mandasse essas mensagens. Pra que ele mandasse esses áudios. Oi gente, vocês se lembram de mim? O cara da treta da Lucetra? Vocês não vão acreditar quem me chamou. Sério, vocês não vão acreditar. Ele mesmo, grandioso, único, inigualável, estourador de minancias e cocos. Tadalafelas. Cara, é o seguinte. Vou ser bem direto e transparente com você. Você não vai querer comprar uma briga comigo. Você não vai querer me ter como inimigo. Você não tem ideia do regaço que eu posso fazer na sua vida. Você não faz ideia do que eu posso fazer. Clássico. Assim, fica pequenininho na sua. Beleza? Começa por aí. Isso não é uma ameaça. É um aviso. Ok? Clássico também. Seguindo. Segundo. A Lucetra é minha amiga. Se você continuar fazendo qualquer tipo de coisa que afete ela, você vai estar comprando uma briga comigo. Aí o caso vai ser comigo. Pô, mas aí, Tadala, aí é foda, né? Porque a menina vai, aparentemente, ela namorava, ficava com outra pessoa, tinha um cara do lado dela, e mesmo assim, ela dava ideia em outro maluco. E o cara falou, ó, tenho medo de ser esquecido. E no final, a menina tirou o cara pra Loki, provando que as teorias dele, as paranoias que ele tinha, estavam certas. Aí o cara vai, ele ignora tudo isso. Não, a Lucetra é minha amiga. Fala pra ela, pelo amor de Deus, não fique iludindo a rapaziada. Fala pra ela, dá uma quietada na tarraqueta, do que ficar iludindo a rapaziada. Porque, ok, se o Tadala Fela acha que esse maluco tá fazendo mal pra essa menina, por que que ele não corrige ela e não vem falar assim, pô, você também tá fazendo mal pro cara. Como é que você dá ideia no maluco e depois trata o cara daquele jeito? E fica bem esperto, tá bom? Porque quando você vier aqui pra São Paulo, tem que ter que ir na audiência, você vai ser processado na justiça comum, tá? Cara, não processado. Você tem que gastar dinheiro com passagem e com advogados, senão você vai perder a causa, né? Você causa ganho pra ela, só pra você saber, você ter ciência de como funciona o justiça aqui no Brasil. É, se bem também que o cara moscou, ele vazou a conversa da menina, né? Se ela processar, ela ganha. Então assim, quando você chegar aqui em São Paulo, a gente pode bater um papo mais de perto, entendeu? Então fica esperto aí, você tá escondido nesse fim de mundo, né? Caralho. Beleza. Quando você ser obrigado a vir pra São Paulo pra não perder a audiência, aí a gente troca uma ideia pra sua mente, beleza? Vai trocar ideia pra sua mente por quê, Tadala? Você vai fazer o quê? Você vai quebrar um coco na frente dele? Caralho, mano. Eu tô te avisando, mano. Se você comprar uma briga com o Milo, cara, você vai se arrepender até o inferno, né? É um aviso. É machão demais. Por enquanto, é um aviso. Beleza? Tadala é muito machão. Mas só pra complementar, se você tá pensando, ou pensar em algum momento em vazar esses áudios, eu tenho... Pior que o cara vazou, já tem quase um milhão de views aqui. Tá bem, você vai tá cometendo outro crime e vai ter outro processo também, além das outras coisas que vão acontecer com você, que não precisa nem citar. Mas, né? Então, eu, se fosse você, se fosse você, mano, ficaria bem peninho, porque por enquanto eu tô te avisando. Agora, se você fizer alguma coisa e eu tiver que me defender, tiver que agir, aí, mano, vai fuder pra você. Te garanto. Nossa. E assim, você pode ter certeza que os resultados que eu tenho, mano, vai caçar tudo na sua vida. Vai te fuder pra caralho. Você vai perder a sua primariedade, vai responder esses processos na justiça comum, vai ser condenado, tá? E vai ter que pensar... Calma, não se preocupe que esses áudios foram cortados pela metade. Eu tenho eles completos aqui. Vazaram pra todo mundo. Vai ser condenado, tá? A continuação do áudio. Vai ter que prestar serviço comunitário, vai ter que prestar, vai ter que dar cesta básica. Você vai ser condenado, mano. Entendeu? Você não vai ser prefeito, provavelmente. Vai ser condenado. Vai perder a primariedade. Vai ter que vir aqui algumas vezes pra São Paulo. Aí o cara pede uma audiência virtual e pronto, acabou o problema. E se você tá pensando que acabou, não acabou não. Tadela Fela mandou mais áudios pro cara. Olha que fofinho, que astérico e a voz dele grossa. Até parece que eu tô ouvindo um ASMR. Cara, você é tão burro, mas tão burro, mano. Você fez exatamente o melhor cenário pra mim, cara. Você criou um cenário onde eu vou, né, no caso de processar, por vazamento de conversas privadas, que é crime, tá? Pode fazer a continha só uma pena, que vai dar uma condenaçãozinha suave pra você. Relaxa, porque beleza, você não vai, né? Mas vai ter uma dor de cabeça. Você me difamou publicamente, tá? Me caluniou também, né? Embora você tenha se baseado em uma notícia, mas é uma notícia que foi falsa. Os responsáveis estão sendo processados. Essa notícia que ele tá falando se refere a isso daqui. Campeão brasileiro de levantamento de peso é preso suspeito de comercializar anabolizantes. É mais ou menos aquele mesmo caso do pobre louco. E aí, se não me engano também, essa outra menina aqui também é amiga do Tadala. E adivinha, ela aparentemente tava em posse de uma arma de fogo junto com o Tadala Fela. Será que é de verdade a arma? Será que tinha porte agora? Mesmo que a arma seja do Tadala e que ele tenha o porte, ele não pode entregar a arma dele na mão de outra pessoa. Enfim, fica o questionamento aí caso o Tadala queira responder. Se eu for para o seu ouvido, obviamente não houve crime, certo? E tem mais, cara, tem mais. Em nenhum momento eu tinha ameaçado, mas você é tão burro, mas você é tão burro, mano. Porque assim, em nenhum momento eu tinha ameaçado, ele falava, eu vou te pegar. Isso é ameaçar. Eu avisei ele, ele falava, olha, fica na sua que é melhor, entendeu? Eu te fiz um aviso, um alerta, entendeu? Caralho. E outra, você vai me processar por ameaça, beleza? Vamos lá, ok. O máximo que você vai conseguir, cara, no máximo. Você pode conseguir isso, né? E se você tiver dinheiro para o advogado, que eu sei ser um duro fudido, mas se você conseguir, né, essa verba aí para me processar, você no máximo vai conseguir uma medida protetiva contra mim. No máximo. Se o juiz conseguir entender que eu estou representando um risco para você, ele pode gerar uma medida protetiva contra mim. Levando em conta aí que você estava com uma munição na mão e as pessoas junto com você tinham uma arma, eu acho que não vai ser muito difícil não, viu, Tadala? O cara até pode ter sim cometido um crime, só que pelas coisas que você está fazendo, parece que você também não está muito puro também não. Entendeu? Então você é burro, vai gastar dinheiro respondendo o processo por duas pessoas públicas que você está difamando e expondo a imagem e conversas privadas, mano. Você é muito burro, cara. Vai lá, consiga um pouquinho de vídeo no Twitter. Posso esse áudio aqui? Vai lá, posa. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, meus advogados aqui. Olha o nível de decadência que a pessoa chega, né, mano. Olha o quanto, mano. Cara, você não tem vergonha, não, mano. Na moral, tipo assim, tipo, olha só, mano, você fica no Twitter, cara. No Twitter, querendo conseguir vídeo em Twitter em cima de conversa. Olha só, um famoso me mandou um áudio. Cara, que merda de vida, mano. Que vida insignificante, cara. Se eu tenho conteúdo, eu não tenho nada, mano. Pelo amor de Deus, você precisa usar no YouTube, mano. O conteúdo eu estou fazendo milhões, centenas de milhões de views aí por mês. Com a minha imagem. Você precisa usar os meus áudios para conseguir atenção no Twitter, cara. Para ser notado, mano. Essa carência, o que é, mano? É frustração, falta de uma carteira assinada, o que é, mano? É tristeza, infelicidade. Está sem grana, está triste, está sem mulher. O que acontece? Você tem esse trabalho no Twitter, cara. Mano, tem que dar valor para essa merda. Essa pessoa chegou em mim porque mandaram para mim. Uma pessoa mandou. Agora, mano, quem que se importa? Quem que vê essa merda, cara? Olha que lixo de vida, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ô, vergonhoso, mano. Está que pariu. Aí, assim, só para complementar. Geralmente, cara, eu uso uma imagem, quando falam mal de mim, eu estou cagando. Eu não me prendo, mas tem falado. Vamos de fudido, eu vou processar. Mas no seu caso, né? Já que você está gostando de aparecer, essa é a questão, né? Eu tenho uma equipe de advogados que pagam mensal já. Então, para mim, não custa nada. Só vou encaminhar seu caso. Vai chegar aí, dentro de duas semanas, na sua casa. Notificação e você vai ser processado na justiça comum. Caralho, corta o áudio na metade. Mas não se preocupe, pois eu tenho a continuação dele. Então, para mim, não custa nada. Só vou encaminhar seu caso. Vai chegar aí, dentro de duas semanas, na sua casa. Notificação e você vai ser processado na justiça comum. Então, se prepara. Prepara seu bolso, já que você vai ter que gastar um dinheiro para o advogado para se defender das calúnia que você fez. Crimes de calúnia, difamação, exposição de imagem e ainda vazamento de conversa privada. Mas não soma tudo isso aí. Vai dar uns cinco anos aí, pelo menos. Só queria te dar um aviso mesmo. Porque ameaça e aviso são coisas bem diferentes. No momento, eu te ameacei. Ameaçar, você fala assim, olha, eu vou te fazer tal coisa. Isso é ameaça. Eu dei um aviso para você. Vai depender do juiz aí, né? Só que agora, cara. Agora, amor. Eu falei no meu aviso. Você debochou. Você postou no Twitter, etc. Você acha que você é o... Internet está assim, olha aí. Não é verdade? Só que você mexeu com uma pessoa errada. Então, assim, aguarda que vai chegar um processo na sua casa. Beleza? Fica tranquilo, vai chegar lá para você. Você vai ter que gastar dinheiro com o advogado. Você vai ter que vir para São Paulo responder o processo. Senão, você vai perder a causa. E todo o dinheiro que caiu na sua conta, vai para a minha conta. Como eu falei, preso você não vai. Vai ficar fechado, tá ligado? Mano, o cara perde a primariedade por bosta. É isso que eu fico, assim, perplexo. Não vai custar nada, entendeu? Já pagou mensalmente o advogado mesmo. Já tem uma equipe que chega aqui de advogado. Então, pra mim, cara, é só ir lá e passar o caso para eles e eles tocam. Simples. E até a advogada do cara, que é a Amanda Finkler, que é a mesma advogada do Yanni, que é advogada desse maluco, ela postou um vídeo se pronunciando a respeito disso. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Finkler. Eu sou advogada especialista em direito penal, processo penal e criminologia. E eu estou aqui hoje para informar vocês que no dia 29 de março de 2024, foi aberto um boletim de ocorrência em desfavor do criador de conteúdo conhecido nas redes sociais pelo nome de Tadala Fellas. Esse criador de conteúdo em questão encaminhou vários áudios para uma vítima que eu represento, vítima que, diga-se de passagem, não é uma pessoa pública, proferindo ameaças. E dentre essas ameaças, esse criador de conteúdo deixa claro que ele tem um vasto patrimônio econômico e estaria disposto a utilizar esse patrimônio para prejudicar a vítima, procedendo com o ajuizamento de diversas ações, tanto na esfera cível quanto criminal, em vários locais do território nacional, sabendo que a vítima não teria condições financeiras de se deslocar até esses foros. Exatamente isso. Cara vai, ele não, eu vou prestar você que você é um pobre fudido, não sei o quê. Então, você está deixando muito claro que você é um cara que tem bastante dinheiro. O humilde Tadala Fellas já mostrou que ele não é. Eu vou foder você porque você é um pobre fudido, você vai ter que ficar indo em vários lugares lá porque vai ter que ficar vindo pra São Paulo porque eu vou te processar. Porra, Tadala Fellas, sério isso mesmo, mano? Um cara de seu tamanho, mano. Dando uma ideia dessa. Supostamente seriam ajuizadas essas ações para apresentar a defesa dela. Então, seja pelas ameaças praticadas, seja pelo abuso do poder judiciário indicado, a vítima pretende representar sim contra o criador de conteúdo, dar prosseguimento ao inquérito policial e verá ajuizada uma ação penal pelo delito de ameaça. Para além disso, a vítima também tem medo desse criador de conteúdo, haja vista a proximidade que ele tem com armas de fogo de uso restrito. No ano de 2021, esse criador de conteúdo foi objeto de uma investigação pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul pela suposta prática do delito de venda e comercialização de medicamentos de uso restrito ou proibido que não seriam autorizados pela Anvisa. Tadala Fellas aparentemente, supostamente, vendia a bomba. Mas isso aí não é de nada, isso é de praxe em qualquer um que faz academia. E no estoque onde estariam armazenados esses medicamentos, a polícia gaúcha encontrou armas de fogo e encontrou inclusive granadas. Ele levou o conceito de bomba muito a sério. Que absurdo, né? E é o escrivão de polícia William Soto Gonçalves pela forma como conduziu o boletim de ocorrência e pela forma como acolheu a vítima e pela toda clareza e pelos todos os detalhes que foram indicados no histórico do boletim de ocorrência. Então, a polícia gaúcha, meu, muito obrigada. Tadala Fellas postou alguns stories e parece que ele meio que respondeu esse pessoal. Cara, porque aparentemente você foi desumilde. Você deixou muito claro que tinha muito dinheiro. Não, tem dinheiro aqui, você é um fudido. Como se fosse assim, pô, eu vou te fuder financeiramente porque eu tenho muita grana. Pode falar, não, por que as pessoas me odeiam? Isso daqui já é um baita de um motivo. Porque eu ouvi um boato. Que alguém quis fazer uma fofoquinha pra ganhar view em cima da minha imagem. Tem áudio seu de você sendo escroto. Tem áudio do Tadala Fellas dele falando coisas escrotas. Dele sendo escroto. Isso não é boato, cara. É você e as suas atitudes. Você tendo atos questionáveis. E, cara, é estranho ver alguém assim do mundo marombo um cara desse que não queria aceitar as atitudes que teve. Beleza, o cara lá errou em expor a menina? Errou. É óbvio, né, que se ela processa o cara que ela ganha o processo. O cara expôs algo que não devia. Só que o Tadala Fellas vai, ele se mete no meio fazendo algo pior ainda pra abafar o caso e diminuir o hate que a menina tava tomando pra que ele seja o foco das coisas. E aí, nessa brincadeira, ele acaba sendo pior do que os dois primeiros envolvidos. O emprego que se destaca é martelado. Só por causa disso. Tá bom? Tamo junto, galera. Obrigado mesmo a quem tá junto. Pra mim, um seguidor como ela, como essa menina aqui, vale muito mais do que milhões de views. Tamo junto. Porque essas fofocas, esses boatos, mano, sempre acontece em redes vizinhas, né? As redes lá, os... mais undergrounds. Sem terra, sem lei. Lugar de adolescente desocupado. Geralmente começam lá os boatos. E aí, Tadela, vamos assumir o que você fez? Vamos assumir também as coisas? Vamos assumir também que sua amiga também não foi numa santinha, né? E aí? Fofocas, as tretas, os cancelamentos, mano. Tipo assim, sei lá, como se isso existisse, como se isso acontecesse, né? No mundo real, como falei, pessoas importantes, ocupadas, com o teletro um pouco acima, não vão perder tempo atrás de fofoquinha, de picuinha, em, né, em o que mais acontece, sabe? A galera não tá atrás disso, mano. Ele tá falando do negócio que aconteceu no Twitter. E assim, Tadela, em partes, eu até concordo com você. Só que, você tem que ter noção de que o que aconteceu no Twitter pode acabar se espalhando por outras redes, que podem chegar em outros lugares, que podem chegar nos seus patrocinadores, que podem chegar na sua esfera, dentro da sua bolha. E aí você acha que as pessoas de dentro da sua bolha, como que você acha que esse pessoal vai enxergar você depois que eles ouvirem isso daqui? Você acha que vai ser positivo? Você acha que vai ser negativo? O cara tá produzindo, tá trabalhando, tá indo atrás de coisas boas, quem fica atrás de fofotinha, de tretinha, aí falando cancelado, que não sei o que, mano, isso aqui, ó, o que vem de baixo literalmente não atinge. É, literalmente a frase. Oi, homicéis do futuro na edição do vídeo aqui. Enquanto eu tava editando esse vídeo, no caso, teve alguns outros desdobramentos. O perfil que tinha recebido os áudios do Tadalafela parece que recebeu mais alguns e ele continuou postando as coisas. Só te falar uma coisa. Isso que você fez, cara, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Absolutamente nada. Minha vida tá feita. Tem meus patrocínios, tem meus investimentos, tem meu dinheiro guardado, tem minhas coisas aqui, não vai mudar porra nenhuma. Eu recebi três directs, cara. Foi tão grande a treta que eu recebi três directs no Instagram sobre isso. A galera tá cagando. Você conseguiu o quê? 400k de views no seu tweet e tá se fazendo foda? Cara, você vai ser condenado por causa de um tweet, mano. Pelo amor de Deus, você tem que ser muito sem noção. Cara, isso que você conseguiu nesse tweet, eu consegui um history. 20 milhões. Então assim, pra mim, cara, isso tá em outro patamar. Entendeu? Tô em outro nível. Qualquer merda que você postar minha, ela não dá porra nenhuma na minha vida. Entendeu? Mesmo que você postar pra ter 10 milhões, 100 milhões, não dá porra nenhuma na minha vida. Minha vida vai seguir, mano. Porque eu lido com pessoas sérias, pessoas de alto nível, que não tão perigo tempo aí com Twitter, com textos de Twitter. Entendeu? Então assim, meus negócios vão continuar, minhas empresas vão continuar, minha vida vai continuar normal, tá? Agora você, cara, conseguiu ser tão, assim, não sei nem que palavras, quer dizer, cara. Meu Deus do céu, mano. Tem que ser muito maluco, mano. Tem que ser muito maluco, mano. Você acha que eu tô conversando? Confira sua advogada aí, consultada. Pergunta pra ela. Se o que você tá fazendo vai dar conta pra você. Pergunta. Você realmente tá disposto a pagar o preço, ser condenado, tocava no Twitch. Meu Deus do céu, cara, que desespero pra atenção, meu Deus. Cara, você não fala coisa com coisa, mano. Não dá pra entender o que você fala. É patético, assim. Jura, agora eu tô envergonhado, eu estou envergonhado, eu admito. Vou estar discutindo com alguém, então, uma pessoa que não sabe escrever. Não consegue articular uma frase. Juro pra você. Eu tô me sentindo envergonhado por estar falando com você agora nesse momento, cara. Parabéns, você conseguiu. Enquanto isso, a advogada dele que ia defender o caso parece que não vai defender mais. Olá. Aos que não me conhecem, meu nome é Amanda Finkler. Eu sou advogada especialista em direito penal, processo penal e criminologia. E eu estou aqui hoje para informar a vocês que desde a tarde de ontem houve uma atualização no caso envolvendo o criador de conteúdo Tadalafelas. Após o meu pronunciamento, o próprio propôs a realização de um acordo de não menção envolvendo a vítima Roger Augusto Schardong. E os termos do acordo consistem basicamente no fato de a vítima não mencionar mais o nome do criador de conteúdo em suas redes sociais, seja de forma direta, seja de forma indireta, bem como não divulgar mais mensagens privadas encaminhadas pelo Tadalafelas. E em troca, o criador de conteúdo se abstém de representar criminalmente a vítima pela suposta prática dos crimes contra a honra, aqui compreendidos como calúnia, injúria e difamação, e também se abstém de ajuizar uma ação cível objetivando a reparação pela divulgação de mensagens privadas sem uma justa causa aparente. Na mesma oportunidade, o criador de conteúdo me esclareceu que apesar de o objetivo dele ser a defesa da criadora de conteúdo Luisa Cetra, ele reconhece que houve um excesso nas palavras que ele utilizou e principalmente no tom em que elas foram empregadas. Todas essas informações foram repassadas à vítima Roger Augusto Schardong, que me informou não possuir qualquer interesse em aceitar um acordo com o criador de conteúdo. Eu aproveito a oportunidade para responder a um questionamento que algum de vocês me fizeram, no sentido de se a vítima está cientificada que as postagens dela, especialmente aquelas com conteúdo jocoso, prejudicam o boletim de ocorrência registrado pela prática do delito de ameaça. E a resposta é sim. A vítima foi orientada a não fazê-lo e ela me respondeu que pretende continuar com as ações apesar da orientação jurídica. Então, em razão disso, esse será meu último pronunciamento sobre esse caso. Eu espero, de fato, que as partes resolvam na justiça e caso não decidam fazê-lo, que então não o façam na internet. Uma boa noite a todos. E também o Tadala Fela deu o lado dele da história lá no canal do Gorgonoid. Eu acho que não tem mais o que eu posso comentar a respeito disso, mas eu vou deixar um pedaço aqui para vocês se situarem do contexto sobre o que o Tadala disse. Veja lá o que foi, você já está público, já está viralizando no Twitter, então eu simplesmente vou comunicar o que aconteceu. O Twitter é submundo, aquilo lá é escória, esgoto. Mas aí, tanto é que eu já deixei no começo do vídeo e falei assim, galera, se o Tadala assistir esse vídeo aqui, o canal está aberto para ele dar a versão dele e eu realmente fiquei curioso. Cara, eu não sou ingênuo. Eu falo assim, cara, ninguém fica estressado com a outra do nada. É muito fácil ela mostrar aqueles áudios ali totalmente fora de contexto e ficar por isso mesmo. Então, se puder explicar o que aconteceu. Será uma honra, será um prazer. Bem, primeiramente, o motivo pelo qual eu não postei nada no Instagram foi justamente porque eu não queria dar audiência para alguém que claramente tem o único objetivo ganhar visibilidade às minhas custas. Então, por esse motivo, eu não quis dar força para essa treta ridícula que aconteceu. Agora, eu vou explicar o porquê que eu proferi as supostas ameaças. Vamos lá. Primeiramente, Gorgonoid, eu sou uma pessoa que nunca na minha vida eu vou ameaçar alguém. Pelo simples motivo que uma vez que você vai fazer alguma coisa, não tem lógica nenhuma ameaçar. Se eu vou roubar um banco, eu não vou ameaçar olha, eu vou roubar um banco aí. Se eu vou matar alguém, tem por que eu avisar que eu vou matar, olha, eu vou te matar. Eu acredito no seguinte, quem ameaça não vai fazer. Quem ameaça não vai cumprir. Ou seja, se a pessoa ameaça é porque ela não quer fazer nada. Concorda comigo? Se você vai matar alguém, você não vai avisar que você vai matar. Se você vai bater alguém, você não precisa avisar que você vai bater. Você vai e faz. Certo? Faz sentido. Então assim, não faria o menor sentido eu ser burro de ameaçar alguém por halt e depois ir lá fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Se eu fosse fazer, eu só iria lá e fazia. E ponto. Agora, o que acontece? Ele estava infernizando uma amiga minha que estava já bem incomodada, bem mal com a situação e tudo mais. E eu falei, bem, eu vou dar um apavoro nesse moleque, né? Então eu vou ter que ter uma postura mais incisiva, mais firme ao falar com ele para poder gerar uma credibilidade. A ideia era meramente... Ele está no quê? Assediando ela? É, ele está assediando, porque ela vai fazendo um cyberbullying. A mesma coisa que ele está fazendo comigo, querendo ganhar vinho em cima dela, né? Provocando, debocheando, etc. Difamando a menina. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou dar um susto nele, falar de uma forma mais incisiva, para que ele tenha... Para que ele tome um susto e cesse com os crimes que ele estava cometendo com a menina, de expor ela, vazar, etc. Foi basicamente ajudar a menina. Eu achei que... Eu falando de uma forma mais incisiva, mais séria, com um tom mais... mais incisivo mesmo, botando pressão. Incisivo, excelente. Ele ia recuar, ia morrer ali. E eu falei para ele, cara, se você vazar essas conversas, aí você vai estar com medo de mim, e aí você tem uma incisiva, de hora, a vez que ele sai, você vai perder sua finalidade, tudo mais, e for um medo no cara. O que acontece? Não houve ameaça no momento algum, porque a ameaça seria se eu falasse, olha, eu vou te bater, eu vou te pegar, eu vou fazer tua coisa contra você. Eu falei, a partir do momento que eu coloco o si na frente, descaracteriza completamente o teor de ameaça. Eu te vou falar, olha, Gorgonóide, se você invadir minha casa, eu vou te dar um tiro. Eu não estou falando que eu vou te dar um tiro. Estou falando, se você invadir minha casa, eu vou te dar um tiro. Então, não é uma ameaça, é um aviso. Então, muda completamente o contexto. E a ameaça também, ela tem que ser plausível, a pessoa tem que falar, tal dia, tipo assim, ela tem que dar mais informações, mostrar que ali é crível. de ameaçar um cara em áudio, ainda mais se eu tivesse a intenção de fato de fazer algo contra ele. que eu vou te dar um tiro. que eu vou te dar um tiro. que eu vou te dar um tiro.